Oi, prepare-se pra viver grandes milagres que Deus derramará sobre a tua vida e todas as áreas da tua vida. Vão ter canto e derraço, ele é povoado. Receba aí o Senhor essa noite, teu milagre. Creia que o Senhor é teu milagre na tua vida. Aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar, não leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobra os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouviu o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença, o meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servir, Deus, eu tenho que chorar. Te servir, Deus, eu tenho que chorar. Te servir, Deus, eu tenho que chorar. Sofrer contigo é de melhor que errar. Perdoa-me. A presença do Senhor, ela está nesse lugar. Receba aí a unção do Senhor nessa noite. O poder, a honra e a glória. Estenda as suas mãos e receba o milagre do Senhor nessa noite. Aleluia. E não toma-te a honra e o Senhor nessa noite. O Espírito Santo passa o bálsamo no teu coração. Você, barito Senhor, a vitória, aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar E me leva, Pai, às minhas intercessões